Colocou o Azulão pra disputar, o Azulão cantou alguns minutos e depois correu. Ou até mesmo, não tava nem disputando, saiu com o Azulão pra dar um rolê. O Azulão chegou cantando muito bem, com pouco tempo esse Azulão baixa o ritmo e para de cantar. Por que isso aconteceu? Muitos criadores de Azulão não fazem nem ideia. Inclusive tem criadores que apontam o Azulão e falam esse Azulão não presta, não firma a ordem. É um Azulão covarde, chega cantando e corre. Bem, como diria o outro, algo errado não tá certo nisso aí. Então fica com esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo que vocês precisam saber, beleza? Vocês vão aprender no vídeo de hoje como lidar com esse tipo de situação e como consertar. Sim, tem como vocês consertar. Tem como vocês identificar o que ocasionou essa situação e mudar completamente esse cenário, beleza? Nesse canal aqui você aprende a transformar Azulões comuns em Azulões extraordinários. Basta vocês seguirem os manejos de forma correta. Eu sempre falo aqui no meu canal, o segredo para se ter resultado na criação é fazer o famoso arroz e feijão. Fazer o básico, só que com constância e de forma correta. Coisa que vocês aprendem aqui. Então você que não faz parte da família, seja muito bem-vindo à família de fibra, beleza? Bora para o que interessa? Antes de eu falar, para que vocês possam entender, vocês precisam aprender o seguinte. Todo Azulão tem temperamentos e comportamentos diferentes com o manejo, certo? Um exemplo para que vocês possam entender. O meu manejo, o meu manejo, ele vai dar certo com alguns Azulões e com outros não. Nesse caso eu terei que mudar o meu estilo de criação em certos tipos de Azulão. Com vocês também não é diferente, certo? Então nem todo Azulão vai aceitar aquilo que você faz, certo? Então é uma coisa que vocês precisam aprender para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Vamos lá! O Azulão chegou cantando muito bem na disputa. Você colocou na disputa, ele chegou cantando bem. E do nada, esse Azulão foi diminuindo. Foi diminuindo, diminuindo, não correu ainda, mas foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chegou ao ponto de parar. Quando você pegou na gaiola, ele correu. Esse é um dos casos que acontece. Outro. Você saiu com esse Azulão, colocou ele lá, ele chegou naquela intensidade surreal. E com pouco tempo ele foi diminuindo, diminuindo e parou. Você pegou na gaiola, ele correu de novo. Ah, Dino, mas o meu ele não correu. Ele parou de cantar, mas não correu. É a mesma situação, só que se você estiver pegando a gaiola e ele correr, aí a situação está um pouco mais agravada, digamos assim, certo? Mas a situação é a mesma, a forma de resolver é a mesma. O que que acontece? Todo Azulão, todos, com exceções de Azulões crônicos, Azulões que não dependem de fêmea. No caso aqui, o vídeo é exclusivamente sobre Azulões, que tem sim um pouco de dependência de fêmea, que tem fêmeas, certo? Em outra ocasião, eu trago aqui um vídeo falando sobre Azulões crônicos, que não precisam de fêmea, porque eles se comportam dessa maneira. Então, o Azulão chegou bem e correu no decorrer. Não é que esse Azulão é ruim, ele mostrou para você o Azulão que ele é. Quando ele correu, ele mostrou para você que tem alguma coisa errada. E é o que você vai tentar resolver. O que que acontece? Quando o Azulão chega muito forte e para de cantar, é porque ou esse Azulão está recebendo menos fêmea do que precisava, ou mais fêmea do que precisava. Como assim, Johnny? Menos ou mais? Menos ou mais? O que vocês acabaram de ouvir. Como eu falei, cada Azulão tem um temperamento. Então, alguns Azulões precisam de mais fêmea para se manter mais tempo firme, não é disputa. Outros Azulões precisam de menos fêmea para se manter firme por mais tempo. Então, é uma coisa que vocês têm que identificar, têm que estudar o pássaro de vocês. A criação de pássaros, ela não importa se é Azulão ou qualquer outro pássaro. A criação, ela exige muita observação do tutor. Ela exige muita nossa observação. Então, se você percebeu que o seu Azulão chegou bem e chegou de uma forma que te agradou e depois parou, o que você vai fazer? Você vai dar um tempo para esse Azulão de 15, 20 ou 30 dias sem disputa, certo? E vai começar a sair com ele sem levar para a disputa. Só que você vai observando o seguinte, coloca mais fêmea nesse Azulão e sai com ele. Sai cedo e deixa ele até 10, 11 horas. Você vai observar qual o rendimento dele. Se Azulão chegou bem de novo e foi diminuindo, foi oscilando, ou esse Azulão se manteve? Bem, se esse Azulão chegou bem e parou, isso é sinal que você vai ter que diminuir fêmea e não aumentar fêmea. E vice-versa, certo? Se você diminuiu fêmea, levou o Azulão, o Azulão chegou bem e foi oscilando, começa a trabalhar aumentando fêmea, certo? Agora tem um detalhe muito importante nessa questão, de aumentar ou diminuir, certo? É a questão do tempo semanal de fêmea. Muitas das vezes você conserta esse defeito do Azulão somente no tempo de fêmea pós... Pós não, antes de você levar para a disputa. Como assim, Johnny? A seguinte, eu costumava colocar uma hora de fêmea antes de eu levar para o torneio. Então agora eu vou aumentar um pouco para ver se a questão é falta de fêmea. Então você aumenta, certo? Você aumenta, não deu certo. Aumentou mais, não deu certo. Baixou, não deu certo. Baixou mais, não deu certo. Não é o tempo de fêmea antes da disputa. É o tempo de fêmea semanal. É o tempo de fêmea que ele vive com a fêmea e a forma que ele está com a fêmea. Então é outra situação que você já vai trabalhar como? Eu colocava fêmea segunda e sexta e tirava no domingo. Então agora eu vou aumentar um pouco mais de fêmea. Vou colocar quarta ou segunda. Vou colocar quarta e vou colocar fêmea no sábado. Essa mudança de manejo, essa mudança de tempo de fêmea é importante para vocês estudarem o Azulão de vocês. Por quê? Porque nenhum Azulão sai de disputa depois que ele entra, a não ser que ele não esteja bem. Então o primeiro ponto, vocês vão tentar primeiro consertar o tempo de fêmea antes da disputa. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês estão entendendo, deixem nos comentários. Vocês vão estar trabalhando ali na questão de tempo antes da disputa. Não deu certo para mais nem para menos. Aí vocês vão começar a trabalhar na questão de tempo semanal. Ah, não deu certo nem de um jeito nem de outro. E esses Azulãos ainda continuam correndo. Calma, não se desespera. A criação de Azulão é assim mesmo. A gente está falando de um pássaro muito milindroso. Um pássaro que precisa de detalhes, precisa de acertos. Certo? Então nesse caso, não deu certo de um jeito, não deu certo de outro. Não se preocupa. O que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar a questão de como esse Azulão está com a fêmea. Você deixava só se vendo? Passa a manter esse Azulão junto dessa fêmea só nos dias do manejo. Você deixava junto? Separa e deixa só se vendo. Você deixava junto, depois deixou separado, se vendo e ainda assim não deu certo? Então começa a deixar tabelado próximo. E só mostra minutos antes disso aí. E por aí vai. A criação de Azulão é moldada por observações. Criadores de Azulão que tem bons resultados são bons observadores do que tem em casa. Então se você quer ter resultados expressivos, se você quer ter pássaros de qualidade, vocês precisam observar os pássaros de vocês. Beleza? Todo criador que é envolvido com torneio não fique pensando você que esse cara acertou o Azulão de uma hora para outra. Não fica pensando você que esse cara acertou o trinca-ferro de uma hora para outra. Não fica pensando você que esse cara acertou o coleiro de uma hora para outra. Por que não aconteceu isso? Acontece? Sim. Acontece muito. Mas os melhores criadores, os criadores com mais resultados no Brasil, no país, eles também quebram a cabeça. Eles estudam. Eles mudam mexida. Certo? Eles não mudam quando está dando certo, porque time que está ganhando a gente não mexe, certo? Mas se não está dando certo, eles vão trocar. Eles vão trocar de manejo, eles vão trocar de tempo. Está botando pouco, ele vai botar muito. Está botando muito, eles vão diminuir. Eles vão estudar esse pássaro até acertar. O que realmente faz com que esse pássaro se desenvolva bem no torneio. Ou na badé, não seja lá qual a modalidade que você preferir. Tá ok? Esse vídeo vai ficar muito longo se eu for explicar tudo para vocês aqui. Mas se você gostou desse conteúdo, se abriu um pouco ali de ideias na sua mente para melhorar na sua criação, deixa nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal. Estamos aí rumo a 100 mil K, estamos chegando aí a 90 mil. Estamos aí um passo de 90 mil e é daqui para frente, certo? Eu estou aqui à disposição. Então, você que precisar de ajuda sobre Azulão, você vai deixar nos comentários e eu vou voltar aqui para te responder, tá ok? O meu papel aqui é ajudar você a evoluir na criação de Azulão. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo. Bora! Tchau! Obrigado.